Eu vou ir pra escola, é meu primeiro dia de aula. Só que tem um valentão chato que fica rindo de mim, roubando meu dinheiro do lanche e me batendo. Ele é meu maior inimigo e pra piorar, todos os professores gostam dele. Ele é muito popular, é o melhor em esportes e tem até uma namoradinha. Já eu, sou magrinho e nerd, ninguém gosta de mim. Preciso dar um jeito de me vingar do valentão da escola e dar uma lição nele. Eu nunca mais vou ser trancado dentro do armário. Vou tentar fazer ele ir mal na prova, perder o campeonato de futebol, perder a namorada e até ser expulso da escola. Ele vai tirar zero em todas as provas. Deixa o like e se inscreva pro valentão da escola parar de me incomodar. Eu vou ser um ótimo aluno, tirar notas muito boas e todos os professores vão me adorar. E eu tenho aqui um dinheiro que a minha mãe me deu, o meu livro, o cachorro quente pro intervalo, o meu celular que é um celular muito avançado e o álbum de figurinhas. Porque no intervalo eu vou trocar figurinhas com meus amigos. Mas eu tô atrasado, eu preciso chegar logo na sala de aula. Oi, oi, coleguinha, você vai estudar comigo? Não, você não vai entrar na escola. Por que não? Eu me matriculei aqui, eu quero estudar. É, não passa, não pode passar. Não posso? O que eu tenho que fazer pra passar? Eu sou o rei dessa escola, meu irmão, e tu tem que me dar cinco reais se você quiser entrar aqui. Você não é o rei de nada, eu vou passar. Eu tô atrasado. É, sai, sai, sai. Ai, tá me batendo. Cinco reais, mas a minha mãe só me deu sete reais. Não importa, passa esses cinco reais pra cá, bora. Ai, não, não vou te passar aí. Esse foi o dinheiro que a minha mãe deu. Passa os cinco reais. Da mesada. Ai, ele pegou da minha mão. Isso aí mesmo, agora pô, 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 pô. Passa logo antes que eu tome esses outros dois reais teu aí, bora. Mas não, não, não vai pegar meu dinheiro. Então é assim que é a escola. O valentão da escola só faz bullying comigo. Ele é muito chato. Eu preciso descobrir um jeito de me vingar. Dar uma lição nele e fazer ele parar com isso. Deixa o like e se inscrevam pra me ajudar. Bateu o sinal. Eu, 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 eu tô atrasado. Eu preciso encontrar minha sala. Só que eu também tô muito apertado. Ai, eu preciso do banheiro. Cadê o banheiro? Banheiro. Ah, olha lá. Moleque frouxo, mano. Tá querendo ir no banheiro, olha. Eu tô apertado. Ah, minha casa é muito longe. Eu tive que caminhar muito. Aqui. Ah, aqui tá o banheiro. Ai, que alívio que eu encontrei o banheiro. Nossa, agora eu até tô mais aliviado. Eu preciso lavar minhas mãos e voltar pra aula. Com licença. Sai, sai. O quê? Tenta no chão. Tenta no chão, por quê? Por que você tá fazendo isso comigo? Tu vai chegar atrás da aula, bobão. Ele me deu um pão. Eu preciso me levantar. Ele fechou aqui a parede. Agora eu vou ter que quebrar isso com a mão. Professora, professora. É o seguinte. O Atos chegou atrasado, tá ligado? E ainda tá lá no banheiro, lá, preso, lá. E disse que não vai sair. O quê? O Atos chegou atrasado? Se ele não chegar aqui em cinco minutos, eu vou levar ele pra diretoria. O sinal já bateu. Eu preciso ser rápido e sair daqui desse banheiro. Bom, eu quebrei o bloco. E agora vamos pra sala de aula. É aqui. É aqui que fica a minha sala. Oi, professora. Eu me atrasei porque o valentão me trancou no banheiro. Senhor Atos, você chegou muito atrasado. Mas é que eu fiquei preso no banheiro. Foi o Naru ou o valentão. Eu não. Isso é tudo mentira. Fala pra sua mesa porque hoje tem prova. Prova? Mas é o primeiro dia de aula. Como assim prova? Tem que testar vocês. Ah, não. Tem prova. Eu não estudei. Eu vou chorar. Eu vou tirar nota baixa. E ela vai contar pra minha mãe. A professora tá dando alguma lição lá na frente. Ela vai escrever numa placa. Que jeito estranho de usar o quadro. A lição de hoje é que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. Quem é que não sabe isso? Eu acho que a prova vai ser muito fácil. Mas o que a professora não sabia é que o valentão sabotou ela. Ele envenenou a maçã da professora e ela comeu. E começou a passar mal. Então pessoal, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma lenda matemática. Nunca vai poder ser mudada. Ai, ai. Eu tô passando uma árvore no banheiro. Já volto. Ai. O que tá acontecendo com a professora? É, galera. É isso aí. Sem professora na sala. Vambora. Ai. Ai. Ele tá tirando em todo mundo. Parou a bagunça. Tá bom? Agora, eu quero saber quem foi que deu o veneno pra professora. E se vocês não me contarem, vocês vão ser punidos. Independente de qualquer coisa, agora eu vou passar as provas pra vocês. Porque eu sou a professora substituta. A professora entregou as provas e ela tá ali nos vigiando. Ninguém pode colar nem fazer nada. Atos, para de conversar e se concentre na sua prova. Desculpa, professora. Eu vou olhar a prova. Quem descobriu as Américas? Não faço ideia. Qual é o antônimo de feliz? Antônimo? O que é antônimo? O que é uma onomatopeia? Nossa, eu não sei nada. Se você sabe alguma coisa disso, diga aí nos comentários. Gente, é o seguinte. Eu vou trolar o Atos. Eu tô aqui com o meu pincelzão. Eu vou chegar atrás dele e vou dar as respostas da prova. E vou dizer pra professora que ele tá colando. Eu só tenho que chegar ali sem a professora me ver. Ai, professora, olha pra lá. Ai, professora, para de me olhar. Isso, ela parou de me olhar. Ela parou de me olhar. Peraí, o Atos não pode me ver ali. Atrás dele, atrás dele. Naru, o que você tá fazendo aí, Naru? Ah, moleque, cala a boca. Olha pra frente. A professora não pode ver que eu tô aqui. É verdade, é verdade. Faz a prova, Naru. Faz a prova. Ela não pode ver. Eu não sei a resposta de nada. Gente, galera, o Atos quase me pega. Eu tenho que ser rápido. Eu vou lá e coloco as respostas tudo aqui. Eu sei que a resposta da primeira é Cristóvão Colombo. Aí, galera, botei aqui as respostas tudo. Eu espero que o Atos entenda qual que é as respostas. Agora eu vou pegar. Vou esperar ele ver. Ah, eu não sei nada, Naru. Você sabe alguma coisa? Não sei nada não, meu irmão. Faz tua prova aí. Eu acho que eu tenho uma ideia. Foi o Golem que descobriu as Américas. Galera, agora tá tudo escrito ali. Eu vou fazer entrega ali pra professora. Professora, professora, professora. O Atos tá colando na prova. Colando? Que colando? Eu nunca colei na vida. E eu estudei. Ela escreveu as respostas atrás ali na parede. Respostas? Não fui eu que escrevi isso. Eu contesto. Deixa eu confirmar isso daqui. Professora, eu não fiz nada disso. Isso já tava. Mas, Atos, é a sua letra. Não é. Eu nem sei escrever ainda. Mas está descrito aqui as respostas da prova. Como você refuta isso? Você vai pra sala do diretor. E pra piorar a situação, você escreveu na parede. Agora vai sobrar pra mim limpar isso daqui. Eu já falei que não fui eu. Quer saber, Tio? Você está expulso da sala. Vai logo pra sala do diretor. Mas e a minha nota na prova? Eu preciso fazer a prova. Não, você vai pra sala do diretor. Oh, que roiva. Que roiva. Todos os villains. Foi, Naru? Ah, se deu mal. Oh, não. Você vai vir. Foi você, né? Foi você. Não, não fui eu não. Foi você. Eu tenho certeza que fui o Naru. Quem mais faria isso numa coisa dessas comigo? A sala da direção fica no segundo andar. E eu tenho muito medo do diretor. Ele vai chamar meus pais. Ah, não, diretor. Não. Tudo por causa do valentão. Ele fica me trolando, fazendo bullying comigo. Eu não aguento mais. Eu tô com medo. A sala da direção fica aqui. Vamos entrar na sala da direção. Oi, diretor. Diretor. Então, a professora me deu uma advertência. Olá, meu Deus do céu. Eu não acredito que estou vendo isso. Pelo amor de Deus. Senta aí. Senta aí. Ela mandou eu vir aqui. Mas eu não fiz nada. Eu tava fazendo a prova. Não é possível que não tenha feito nada pra vir aqui. Neste tempo, 2022, ano de Copa do Mundo. E você simplesmente vem pra direção. Nós formamos nesta escola os melhores de toda a América. Mas eu sou. Eu tô fazendo a aprontação. Colando a prova. Eu sou o melhor, diretor. Você vai ver. Eu vou tirar as melhores notas dessa escola. É, pero... Tu já tens uma advertência. E agora eu sou obrigado a lhe dar uma leve suspensão dele um dia, pelo menos. Um dia? O que eu vou falar pra minha mãe? Tu mamãe vai ter que saber disso. Não tenho culpa. Tu aprontaste. Ah, tá bom. Eu vou chorar. Ele vai chamar minha mãe. Ora, pelo amor de Deus, menino. Não chorre. Não chorre. Não pode dar uma sermada. Mas por que tu assiste isso? É isso que culpa. Tá bom. Eu vou ter que voltar pra minha casa. Naru? Naru, o que você tá escrevendo aqui? O diretor é bobão. Você tá doido, Naru? E você de novo, cara? Nossa, eu vou falar pro diretor que você pichou a parede, velho. Não fui eu. Não fui eu. Eu vou pra casa. Eu vou embora. Agora eu vou pra casa. Eu vou embora dessa escola. O diretor não vai me achar aqui. Porque eu já vou ter ido pra casa. O Naru tem que tomar culpa de tudo. Ora, não é possível. Este menino Atos não tem nenhuma solução. Tudo que eu posso fazer agora é ir na casa dele e conversar com sua mama. Pelo amor de Deus. Olha a pichação que este guri fez. Eu voltei pra minha casa. É uma simples casa de madeira. Eu tô voltando na minha casa. Minha mãe vai suspeitar que eu tô voltando. No horário de aula. Eu deveria estar na escola. Olha lá ela. Ela tá aqui dentro. E ela já tá com o chinelo na mão. Ah, não. Eu acho que ela tá brava comigo. Eu vou fazer assim. Eu vou ficar aqui na parte de trás de casa. Eu tô com muito medo. Eu não sei o que eu vou falar pra ela. Eu vou trabalhar um pouco com o diretor. O diretor da escola tá vindo na minha casa. Ai, ele tá batendo na porta. O que ele quer? Olá, mamãe Atos. Eu tenho que conversar com a senhora. Tu filho faz muitas pichações na escola. Colôs na prova. Ele tá falando com a minha mãe mesmo. Não sei ele o que. O que eu tenho que fazer com esse menino? A senhora tem que dar um jeito nesse menino. Está fazendo muita pichação. Está fazendo muitas colas na prova. Está atormentando os coleguinhas. É uma reclamação atrás de outra. Ele contou pra minha mãe que me deu suspensão. Eu não posso voltar pra casa agora. Olha ali. O diretor tá saindo da minha casa. Eu não vou voltar pra minha casa agora não. Porque a minha mãe tá muito brava. Eu preciso pensar num jeito de me vingar do valentão. Ele não pode continuar fazendo bullying comigo. Essa aqui é a casa do Naru valentão. Eu fui no Mercado Livre e comprei uma câmera de segurança. Vamos tentar colocar na frente da... Ai, ele tá voltando. Ele tá voltando pra casa. Vamos ficar escondido aqui atrás. Eu queria botar uma câmera na casa dele. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Ele entrou em casa. Vamos aqui em cima do telhado e vamos ficar escutando a família dele. Mãe, cheguei. Olha, ele tá falando com a mãe. Olha aqui, menino. É a décima vez essa semana que eu tenho que lavar esse lençol sujo de xixi. Eu não aguento mais você mexendo na cama. Ele faz xixi na cama. É que você sabe que não dá pra aguentar às vezes. A mãe dele tá muito brava com ele porque ele faz xixi na cama. Eu já sei. Eu vou colocar essa câmera dentro da casa do Naru. E aí eu vou gravar ele fazendo xixi na cama. Aí eu vou ter a foto no meu celular. E eu vou mandar foto pra todo mundo da escola. Vai todo mundo rir dele. E ele vai passar muita vergonha. Mamãe, eu vou brincar na rua. Tá bom, vai lá. Só não faz xixi na calça. Tá bom, mãe. Não vou, não. Eu faço xixi na árvore se precisar. Nossa, por isso que ele é tão valentão na escola. Na casa dele, ele faz xixi na cama. E faz xixi na calça ainda. Ele não consegue se segurar. Vamos ver cadê a mãe do Naru. Ela não tá mais aqui dentro. É perfeito. Eu vou colocar uma câmera mirando bem na cama dele. Nós vamos gravar o Naru cheio de xixi na calça. Já tá ficando até noite. E eu preciso voltar pra casa pra dormir. Amanhã eu já posso ir na escola de novo. Porque a minha suspensão era só de um dia. Eu tô chegando em casa e a minha mãe tá lá dentro. Atos, passe já pra cá. Eu acho que eu vou ter problemas em casa. Até amanhã, galera. A noite passou e chegou outro dia de ir pra escola. Eu fiquei a noite inteira observando o Naru. Só que ele não fez xixi na cama dessa vez. Eu não dei sorte. Mas amanhã será um novo dia e eu terei mais uma chance. Só que hoje eu tenho que ir pra escola de novo. Eu já tô atrasado. Atos, eu deixei um dinheiro aí pra você, viu? Ah, obrigado, mãe. É o meu dinheiro do lanche. Muito obrigado. Ai, a senhora ainda tá brava comigo. Ela tá me batendo. Ela tá brava comigo que eu tomei uma advertência. Eu fiquei um tempão observando o Naru. Isso me deu muita fome. E eu não tive tempo nem de comer. Sorte que eu ainda tenho o meu lanche de ontem. Que é o cachorro quente. E eu vou comer ele agora. Passa esse lanche, meu irmão. Passa esse lanche. Ai, meu lanche. Eu tô com muita fome. Eu preciso comer. Eu também tô com fome. Passa o lanche. Sorte que eu vou pegar, pega, pega ele. Bora, e cadê a taxa de entrada do dia? Mal sabe. Cadê 5 reais? Taxa de entrada? Claro, todo dia você tem que pagar 5 conto. Bora, paga 5 reais. Mas ontem eu fui expulso. Eu nem fiquei todo o tempo na escola. Não importa, irmão. Passe 5 reais. Você é muito chato. Pega o dinheiro. Falta 1 real. Tentei enganar ele. Eu não consegui. Vou entrar na escola. Mal ele sabe que eu ainda tenho 7 reais. E eu vou comprar lanche na escola. Já tá batendo sinal. E eu tenho que entrar na minha sala de aula. A professora tá aqui e ainda é a professora substituta. Tá da frente, mané. Você tá batendo em mim? Professora, você viu isso? Ele bateu em mim. Ele não bateu nada. Ele só fez um símbolo de amizade. Você fica defendendo ele. Ele é muito chato. E o olho ainda tá escrito aqui na parede. A 2, limpa essa parede agora. Foi ordem do diretor. Tá bom. Eu vou limpar, eu vou limpar. Eu vou apagar tudo aqui. Ele disse também pra você limpar da parede da frente da sala dele. Da frente da sala dele não fui eu que fiz. Foi o Naru. Foi você. Não tem um te negar. O que você tá indo? Tu se ferrou, mané. Olha, professora. Ele tá pichando mais. Não. Não, professora. Eu só tô apagando. Ah, tô. Hoje eu vou te levar pra diretor. Não, não. Eu não vou. Ah, bateu o sinal. Bateu o sinal. É hora do intervalo. Eu vou lá comprar meu lanche. Ah, porque eu tô com muito dinheiro e eu quero também trocar figurinhas com meus amigos. Eu fui até o pátio da escola trocar figurinhas com meu amigo Steve. Eu tenho um Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que ele me dá em troca do Cristiano Ronaldo. Ele me deu um Neymar. Um Neymar Legend. Nossa, eu tive muita sorte. Eu acho que agora, finalmente, eu vou poder completar o meu álbum da Copa. Mas eu tô com fome porque o Valentão roubou meu lanche. Então eu vou na barraquinha de lanches do seu Zé comprar outro lanche. Ele vende hambúrguer, chocolate, sorvete e até bolo. Eu ainda tenho um dinheiro aqui comigo que a minha mãe me deu. É a minha mesada. Eu posso comprar um desses lanches, só que a fila tá grande. Eu acho que eu tenho que esperar aqui atrás. Oh, amiguinho. Oi, amigo, tudo bem? Você tá com dinheiro ainda, é? Não, eu não tenho nada de dinheiro. Eu vim na tua mão. Bora, passa pra cá. Passa esse dinheiro. Você vai me assaltar mesmo na escola. Eu vou subir na árvore. Como assim? Passa o dinheiro. Eu tô sendo assaltado na escola. Eu tô quase morrendo. Tá mesmo, meu irmão. Não me bate, eu tô com fome. Não me bate, eu vou morrer. Tá bom, tá bom, tá bom. Pega, pega. Aí, dei o dinheiro. Eu quero tudo. Tudo? Pega, eu já dei tudo. Passou nada. Para, dá o dinheiro. Não, o coração. Dá o resto, eu vim na tua mão. Eu tô quase correndo. Tá bom, pega. É, é todo o meu dinheiro. Eu não tenho mais nada. Bora, sai da frente, eu. Sai da frente, eu. Sai da frente, eu. Boa, boa. Boa, seu Zé. Eu tô querendo aí um bifão desse aqui, ó. É nóis, seus Zé, é nóis. Ele roupa todo o meu dinheiro, eu tô com fome. E eu tô sem dinheiro. Que ruim, vou desse valentão. Ele vai ver só quando eu filmar ele fazendo xixi na cama. Pelo menos eu tenho o meu Neymar Legend. Valentão. Bora, passa pro armário. Passa pro armário. Armário? Passa pro armário, anda, entra lá, amor. Não, eu não vou entrar no armário. Professora, professora, valentão. Entra no armário. Aí vem o coração. E me... Boa, boa. Passa esse Neymar Legend aí, irmão. Ah, não. Você vai pegar meu Neymar Legend, deu tanto trabalho. Claro que eu vou, passa aí. Tá bom, tudo bem. Pegou de volta por quê? Tá querendo tomar pau? Não, foi o Minecraft, não foi culpa minha. Só não me bate, eu tô com meio coração. Eu tô quase morrendo. Vai ficar preso aí agora nos armários da escola até tua mãe vir te buscar. Tampinha. Tampinha? Que raiva, que raiva dele. Ele me deixou preso aqui dentro. Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu quero minha mãe. E agora como que eu vou sair desse armário? Bateu o sinal. Bateu o sinal. Vai começar a aula. Eu tô preso aqui dentro. Professora, professora. O Atos tá matando aula porque ele disse que vai brincar de figurinha. Eu preciso escapar desse armário e eu vou quebrar essa porta com a mão. Quebra, quebra, quebra. A professora tá passando. Atos, então é aí que você está matando aula? Não, eu fui preso aqui dentro. Eu vou lá na sala do diretor contar tudo agora. Mas pelo menos me solta daqui, professora. Eu vou falar com o diretor de novo. Eu tô... Esse valentão não para de me trollar. Quebrou, quebrou. Agora eu vou escapar daqui. Eu vou embora dessa escola. Ninguém acredita em mim. Eles só acreditam no valentão. Opa! Vem aqui, meu amiguinho. Eu já tô frito. A professora foi contar pro diretor. Tudo por culpa sua. É, mas vai ficar mais frito ainda. Vem aqui, vem. Vou te jogar no lixo. No lixo? Como vai me jogar no lixo? Ah, eu tô preso no lixo e não consigo sair. De novo tu, Atos. De novo usted. Diretor, me ajuda. Eu tô preso aqui no lixo. E eu tô muito surdo. Ah, eu não vou ajudar-te. Eu não vou ajudar-te, não. Pero sabe por quê? Porque tu aprontaste de novo na escola. Mas foi o valentão. Agora pouco recebi reclamação da professora dizendo que tu tava matando aula. Agora desço aqui e tu está aí, bem no lixo, inundando tudo com essa sujeira. Por favor, sai do lixo aí. Vai no banheiro, pelo amor de Deus. Pegar um esfregão pra limpar toda essa bagunça que tu fez. Tá bom, eu vou lá, eu vou lá. Calma, diretor, eu vou resolver isso. Ele mandou eu ir no banheiro e pegar o esfregão e limpar tudo. Eu tenho uma ideia, eu vou começar a tirar foto de tudo. Eu vou sair gravando tudo que eu faço. Você tá rindo de mim. Para de rir. Por que tu quer tirar foto com um Nokia desse, meu irmão? Esse é o meu celular. É o único celular que eu tenho. Eu ganhei de Natal. Ah, meu amigo, tu precisa de um desse aqui, ó. De um iPhone, irmão. Eu vou pegar, eu vou pegar. Vai fora, rapaz. Esse aqui é meu. E outra, o meu tem aplicativos. Olha só que coisa linda. Dá pra aqui entrar na loja. Eu posso comprar um monte de coisas. Mas o meu celular dá pra fazer ligação. Eu posso ligar pro diretor. E eu vou contar tudo pra ele. Que você tá usando o celular na escola. E não pode usar o celular na escola. Ah, se for assim, peraí. Deixa eu tirar uma foto com você com o celular na mão aí. O meu celular não tem câmera. O meu celular não tem câmera. Ele tem. Eu não posso sair da escola. Porque o diretor mandou eu pegar o esfregão e limpar toda essa sujeira. Eu preciso vir aqui no banheiro e pegar água. Cadê o balde? Onde é que tem água aqui? Ai, uma TNT. Uma TNT. Você tá maluco? Vai explodir o banheiro. Não, a TNT explodiu todo o banheiro. Foi você. Você de novo. Eu vou jogar esse meu nó que aí na sua cabeça. Foi você. Sabe que isso aqui é um tijolo. Não conta pra ele. Não conta pra ele. Ai, eu vou consertar. Eu preciso consertar isso aqui rapidão. Conserta, conserta. Ué, mas que gritaria é essa? Conserta pro diretor não ver. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. O diretor não pode ver. Não pode ver. Atos, o que você fez? Eu vi aqui pela escada a explosão. Não fui eu. Eu não sei. Eu vim pegar água. E do nada, o valentão colocou TNT e explodiu tudo. Ah, não, 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 não. Você tá querendo culpar outra pessoa de novo. Vou falar com tua mamãe. Tu estará expulso até amanhã. Não, não, não. Eu vou falar com tua mamãe. Ah, de novo não. Agora eu vou encontrar aquele valentão. Eu sei que o Jorginho, meu amigo, tem esse armário. E ele esconde dentro do armário uma poção da invisibilidade. Eu vou jogar essa poção e vou ficar invisível. Ai, a minha mochila não ficou invisível. Eu preciso tirar a minha mochila das costas. Agora sim, ninguém consegue me ver. E eu vou encontrar aquele valentão e vou seguir ele. Olha, ele tá lá. Ele tá indo pra casa dele. Ah, essa não é o teu médico marcado por causa do xixi na cama que eu faço todo dia. Ele tá indo no médico por causa do problema de xixi na cama dele. Vamos seguir o valentão. O médico do valentão fica nas montanhas. Ele é um médico especializado em resolver o problema do xixi na cama. Ele fica na sala dele só atendendo pacientes o dia inteiro. É um enderman. O valentão tá indo pro médico. Nossa, e tem muita fila. Foi mal, gente. Mas agora é a minha vez. Ele entrou. Ele passou pela fila. Vai, Creeper. Explode ele. Esse Creeper é muito bonzinho. Eu acho que ele tá todo cheio de xixi. Vamos aqui na janela e vamos espiar o que o médico vai dizer pra ele. Olha, parece que o médico tá examinando ele. O médico até subiu na mesa pra enxergar melhor. Prêmio Chovem, você não tem solução. Você vai fazer xixi pelo resto da sua vida. Ele vai fazer xixi pra sempre. Não, 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 não. Médico, não, não, não. Não, cara. Não. Galera, ele tá desesperado. Ele começou até a chorar. Ele vai fazer xixi na cama pra sempre. Nossa, o sol já tá se pondo. E agora ele vai dormir mais uma vez. Eu tenho que observar o Onaru na cama dele. Só que antes eu preciso dar um jeito de roubar aquele celular dele. Aquele celular é melhor porque aquele celular tem câmera. E dá pra tirar umas fotos melhores. Eu tenho aqui ainda meu monitor da câmera de segurança. Vamos olhar o que tá acontecendo. O Onaru tá perto da casa dele. Ele tá quase entrando. Você quer hambúrguer, abelhinha? Você quer, né? Você quer, né? Pera aí que eu vou guardar o celular. Ele falou que vai guardar o celular aqui dentro da casa. Largou ali. Vamos ver, cadê ele? Ele tá brincando com uma abelha. Ele tem muito ódio no coração. Eu aposto que ele vai matar a abelhinha. Isso sim. Eu vou entrar aqui e pegar o celular dele. Peguei, peguei. Ah, agora eu vou sair. Ué, vi a porta de casa fechada. Eu vi alguma coisa ali. Eu vi passando alguma coisa. Você também viu, né, abelhinha? Eu vi. Eu vi vindo pra cá. Não, onde é que tá agora? Eu não tô vendo mais ninguém. Quase que ele me viu. Eu vou subir na árvore. Eu vou subir na árvore. Aqui em cima é mais difícil dele me ver. Ele pensou que foi uma ovelha. Agora eu vou pegar meu celular e vou tirar uma foto da abelhinha. A abelhinha? Vou pegar o celular. Ué, cadê meu celular? Manha, cadê meu celular? Manha. Eu tô com o celular dele na mão. E tá ficando de noite. Vamos ver as funções do celular dele. Nossa, tem o horário. 19h30. Tem loja e-mail. Configurações na loja tem vários aplicativos. Mas o que eu tô interessado é a câmera. Esse aqui de fotos. O negócio é o seguinte. A gente vai ficar observando o Naru na câmera. Ele tá agora fora de casa. Quando ele entrar em casa e fizer xixi na cama, a gente vai tirar uma foto dele. E aí eu vou salvar a foto dentro do meu celular. Esse celular amanhã eu vou levar na escola. E vou mostrar a foto pra todo mundo. A minha mãe tá ali. Ela ainda tá com o chinelo na mão. Ela tá brava porque eu tomei a advertência de novo. Ficou de noite e já chegou a hora do valentão ir dormir. Ele tá na casa dele só sentado na mesa. Brincando com a figurinha do Neymar. Que ele roubou de mim. Que raiva dele. E agora ele foi pra cama dormir. Ah, não. Eu vou me fazer xixi na cama de novo. Médico Deus, que eu tô condenado a isso o resto da minha vida. Eu tô gravando. Eu tô gravando tudo isso. Galera, isso vai ficar salvo no meu celular. Ele mesmo falou que faz xixi na cama. Olha, o xixi saiu. Eu tô apertado, eu tô apertado. Eu tô apertado. Ui, o xixi saiu. Olha ali. Ele tá cheio de xixi. Até a cama ficou amarela. Nossa. Eu tô tirando foto disso. Ah, ah, ah. Ai, não, 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 não. Não, não. Ele levantou e ele fez cocô também. Olha atrás dele. Olha as costas dele. Tá tudo cheio de cocô. Nossa, eu gravei tudo isso. E tá tudo no celular. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha as fotos aqui. Tem essa foto dele na cama cheio de xixi. Tem a outra do cocô. Amanhã eu vou mostrar pra todo mundo na escola. O sol tá nascendo. Começou um novo dia. E hoje eu tô muito animado pra ir pra escola. Porque eu tenho uma arma secreta pra me defender do valentão. Ele deve tá me esperando logo na entrada pra cobrar os cinco reais. Pratos, atos, atos, atos. Ué, hoje não é o valentão? Oi, diretor. Anda logo, anda logo. Passa lá. É aula de educação física. Anda logo, anda logo. Educação física. Tá, tá. Eu tô chegando lá. Ué, cadê o valentão? Ele não tá aqui. Não. Se o valentão não tiver na escola, o meu plano vai dar errado. Tá, eu tenho que ir ali na quadra. A aula de educação física é de basquete. Eu tenho que pegar a bola e tentar fazer uma cesta. Deixa eu tentar pegar ela. Ai, peguei, peguei. E agora eu vou levar aqui e fazer uma cesta. Valentão, o que você tá fazendo? Ai, ai, eu virei pastel. Eu tô rebaixado. Eu tô rebaixado. Como é que eu saio disso? Como é que eu saio disso? O que você fez comigo? Ah, você vai ver. Você fica aí no de mim. Mas eu vou ser quem vai ir por último. Ih, bateu o sinal. Eu preciso ir pra aula. Nossa, eu não consigo nem escapar daqui porque eu tô muito baixo. Eu não consigo pular por cima do muro. Ah, aqui. Aqui tá a porta. Vai, vamos pra sala de aula. Uh, e consegui voltar normal. Boa. Só que já começou a aula. Eu tô atrasado. Mas é agora. Eu vou pegar o celular e vou mostrar pra todo mundo que o Valentão faz xixi na cama. Vamos pra sala de aula. Rápido. E a professora ainda não tá aqui. Meus colegas, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Ah, vai se você tá, o baixinho. É sobre você. Vejam no meu celular. Olha as fotos do Naru. Ele faz xixi na cama. E olha essa outra foto aqui. Não, eu não faço nada. É mentira dele, gente. É mentira. Olha a próxima foto. Ele cheio de cocô. Ele tava todo cheio de cocô. Não, eu apaguei isso agora. Olha isso. E agora eu vou voltar nele com a cama cheia de xixi. Olha a cama dele toda amarela. Gente, a cama dele era azul. E ficou amarela de tanto xixi. Não, para com isso. Eu descobri tudo. Olha a tampinha. Na hora você vai ver só. Ah, mamãe, não. Essa é a lição pra ele aprender a nunca mais ficar me zoando na escola. E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela bigorna que ele jogou em mim e eu vou começar a treinar. Eu vou levantar ela. Aqui tá a bigorna. É um super peso. Eu vou levantar. Levantamento de bigorna. E agora eu virei o novo fortão da escola. Ha, ha, ha. Eu tô muito forte. Eu tô tão forte que eu quase nem consigo passar pela porta. Tô emagrecendo porque eu sou gordinho, Atos. Vai pra outra. Você faz xixi na cama. Ah, isso sim. Ah, e você brinca de boneca. Brincar de boneca não é coisa de menina. Ha, ha. Olha a bonequinha rosa dele. Ah, deixa a minha ovelhinha em paz. Eu preciso correr na esteira e ficar bem magrinho e bem bonitinho. Pra menina da escola ficar apaixonada por mim. Naru, você fica rindo de mim, mas eu vou ter uma namorada. Quero prova. Quem é que vai aceitar você brincando de boneca? Vai ter namorada aqui? Sou eu dessa vez. Ah, duvido. Ninguém vai querer o Naru fazendo xixi na cama. Ih, galera. Tô ficando magrinho. Aí, pronto. Fiquei magrinho. Agora eu tô bonitinho. Naru, só uma coisa. Daqui a pouco a aula vai começar, só que eu vou pra casa guardar minhas bonecas. Vai lá guardar tuas bonequinhas. Eu vou aproveitar e vou ficar mais forte. Tá, fica aí nessa academia. Você vai ter que correr muito. Pra ficar magrinho. O Naru ficou na academia fazendo exercício. E ele ficou muito forte. Muito forte mesmo. Ele virou o valentão da escola de novo. Ah, desbrinca de boneca. Ele agora vai ver só. Eu tô fortão de novo. Eu vou guardar os meus brinquedos em casa e aqui eu tenho várias bonecas. Foi os brinquedos que eu ganhei de Natal. Eu não tenho culpa. E o Naru fica rindo de mim. Mas é os brinquedos que eu tenho. Fala, mané. Já tá na hora da gente ir pra escola. Vamos. Nossa, você ficou muito forte. Valeu que ia ficar fortão. Vamos, vamos. O sinal tá batendo. A gente tá atrasado. Tu vai chegar depois de mim. Não, não vou. Não vou. Cheguei primeiro. Toma, Naru. Ah, será que é tudo? Mas, Naru, sabe mais uma coisa que eu tenho? Eu tenho uma TNT. E eu vou colocar aqui. Não chegue perto de mim. Vai explodir. O que eu vou fazer com ele? Não, seu maluco. Você explodiu. Vai explodir a escola. Seu doido. O Naru sem noção. Ele estragou o chão da escola. Agora o diretor vai nos pegar. Ah, eu tenho que consertar isso. O Naru escapou. Vai, coloca os poucos. Não pego. Eu vou com a mão na botija. Diretor, foi o Naru. Foi tudo culpa dele. Não, 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 não. Você não vai me enganar dessa vez. Eu instalei câmeras de segurança na escola para ver quem era o bagunceiro. Naru, foi ele. O Naru. Não, 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 não. Você trouxe uma dinamite para a escola. Eu vi você que colocou e o Naru acendiu. Por favor, vocês dois vão estudar em salas diferentes. Nossa, isso é um troféu para mim. Não tem que estudar com aquele bobão. Não quero saber quem é bobão ou quem não é. Os dois estão errados. Os dois vão levar a divertência para casa e agora vai para a tua sala. Anda logo, anda logo. Qual é a minha nova sala? Essa é a sala da professora Clotilde. Hum, professora Clotilde. Vamos ver quem é ela. Mas antes de entrar na sala de aula, eu vou comer um sanduíche que eu estou com fome. Vamos entrar. A professora Clotilde já está aqui. Eu estou atrasado. Oi, professora Clotilde. Então o senhor chegou atrasado, não é, Atos? Eu tive um pequeno problema. Eu estava falando com o diretor. Assuntos importantes da escola. Não quero saber. A menos que o diretor confirme isso, você vai levar uma advertência. Não, eu não posso levar advertência. Professora, desculpa qualquer coisa. Aí eu vou sentar no meu lugar. Mas quando eu cheguei no fundo da sala, eu descobri que eu caí na mesma sala que a menina bonita. Oi, Creepa. Nossa, é a menina bonita da escola. Eu tenho que falar com ela, mas eu estou com vergonha. E já sei. Eu vou dizer para ela que eu esqueci a borracha e vou pedir a borracha emprestada. Oi, Creepa. Eu esqueci a minha borracha. Você me empresta uma borracha? Ai, pior que eu também não tenho. Mas não conta para a professora Clotilde. Não, eu não vou contar. Eu jamais contaria uma coisa dessas. Até eu queria te falar uma coisa. Ok. Você não é Creepa, mas fez meu coração explodir. Olha como eu estou apaixonado. Obrigado. Obrigado. Vocês todos aí no fundo, parem de conversar. Desculpa, professora. Desculpa. Ah, todos. Você fez a lição de casa que a professora Júlia passou. Eu fiz sim. Nossa, eu não fiz a lição de casa. E agora? Oh, menina bonita, me ajuda. Tá bom, pera aí. Como você é muito fofo, toma. Eu acho que ela me deu o dever de casa feito. Mas não conta para a professora, tá? Não, eu não vou contar para ela. Eu vou pegar e vou assinar meu nome aqui embaixo. Atos. E agora eu vou entregar para a professora. Professora, professora. Eu fiz o tema, pega. Muito obrigado. Agora? E eu estou tão apaixonado por ela que eu vou até dar a minha figurinha do Neymar. Pode pegar a minha figurinha. Essa é a figurinha lendária do Neymar. É, é sua agora. Não, tem certeza? Sim, pode ficar com ela. Muito obrigado, tá? De nada. Ela é muito fofinha, galera. Atos. Oi, professora. Eu tenho uma pergunta aqui valendo um ponto. Qual é a pergunta? Quem é o quebrador do recorde de mais gordo da América Latina? Eu sei, eu sei. Eu vou responder essa para deixar a menina bonita impressionada. Professora, eu vou escrever até no quadro. A resposta é... É Naru. Naru, ele é o mais pesado da América Latina? Você acertou. Ganhou um ponto. Ganhei um ponto. Nossa, como você é inteligente, Atos. Sim, agora para você eu também vou desenhar uma coisa. Ah, aqui do lado da sua classe. Olha, eu vou desenhar para ela um coraçãozinho. E vamos pintar tudo de vermelho. Pronto. É para você. Ai, que fofo. Ó, você quer fazer um favor para mim? Eu quero. Me encontra depois da escola lá na floresta, tá bom? Tá bom. Isso é um encontro? A gente vai ter um encontro. É, tipo isso. Bateu o sinal. Começou o intervalo. Tchau. Tchau. Ela me deu um beijo. Ela me deu um beijo na bochecha. Eu acho que isso significa que a gente está namorando. Nossa, agora eu tenho uma namoradinha. Eu vou contar isso para o Naru. Ele vai ficar com muita inveja de mim. Ah, eu estou muito feliz. Olha, tem um Cadres careca. Cadres, hoje eu não vou te trolar porque você... Coitado de você, você está careca. Mas eu estou muito feliz. Isso não importa. Agora eu preciso sair e ir na cantina. Eu vou entrar na fila para comprar meu lanche. E eu estou com fome. Enquanto isso, também terminou a aula do Naru. E ele saiu da sala de aula dele. Mas o que eu não esperava é que ele ia encontrar a menina bonita no corredor. Oi, doçura. Como é que é o seu nome? Eu sou a Cripa. Ah, e aí, Cripa. Tá de boa? Tô, tá sim. Ah, tu quer comer alguma coisa? Vamos lá na cantina comer alguma coisa. É, eu estou vindo para lá que eu estou com fome. Ó, já que você está com fome, toma aqui, ó. Eu tenho uns hamburgão aqui para você. Pode comer. Tem para barão. Ai, obrigado. Eu amo hambúrguer. É, quem não gosta de hambúrguer, né? Mas, ô, e aí, vai fazer o que depois da escola? A gente podia meio que dar um rolé, dar um passeio, sei lá. Ah, eu vou só encontrar um amigo para conversar com ele, mas depois a gente dá o passeio. Ó, então a gente se vê depois. Eu vou ali pegar um dinheiro na mão de um carinha que está me devendo e depois a gente se encontra. Ai, tá bom. Nos vemos depois. Ai, ele seria tão fofinho, tão fofinho. Eu quero namorar com ele, eu quero namorar com ele. Ah, tá quase na minha vez. Bateu o sinal, bateu o sinal. Acabou, acabou o sinal. Bora, 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 passa o dinheiro, passa o dinheiro, mané. Que dinheiro? Eu não vou te passar o dinheiro, dinheiro para eu comprar lanche. Passa o dinheiro, velho. Não vou, não vou, não vou. Eu vou me defender com a minha arma. Toma, toma. Ai, sai, sai. Você não vai me acertar. Porque agora, Naru, sabe de uma coisa? O quê? Não, eu não vou te contar ainda. Eu não vou te contar, eu tenho um segredo. Mas você vai ficar doido quando eu descobrir. Agora, ô, 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 seu Zé. Pega aqui o dinheiro que eu vou levar esse hamburgão. Que mané, pega dinheiro, velho, me dá o seu Zé. Se eu roubo o seu Zé. Falou. Ah, eu vou deixar uma coisa pintada aqui na parede. Eu vou entregar o Naru. Ele não vai sair dessa assim, não. Esse aqui é o Naru. Desenhei ele e ele tá com cara de mal. Cara de malvado. Por quê? Ele tá com uma arma na mão. E ele tá roubando um villager. Era o seu Zé. E agora eu vou escrever aqui pra todo mundo saber que foi o Naru. E setinha apontando pra ele. Foi o Naru que roubou o dinheiro do seu Zé. Eu só tô comendo meu lanche e eu tô atrasado pra aula. Agora eu tô atrasado pra aula de educação física. Vamos, Naru. Agora é aula de vôlei, aula de vôlei, aula de vôlei. Eu contra você. Eu vou te vencer no vôlei. Naru, eu ia te contar um segredo. Conta logo. Antes a gente começar, eu vou te contar. Eu tô namorando. Eu tenho uma namorada. O que você tá indo? Quem é que vai querer um sem noção igual a você? É a menina mais bonita da escola. Eu duvido, velho. Eu duvido. Quer saber de um ato? Eu vou te contar um segredo também, então. Conta, conta. Eu que consegui uma namorada. Ela é a mais bonita de todas. Ah, você conseguiu? Peraí, peraí. Naru, o meu celular tá tocando. Olha quem tá me chamando. É minha namorada. E ela tá me chamando pra um encontro na floresta. Eu tenho que ir agora. Com certeza, deve ser uma doida que vai se encontrar com você. Doida é essa sua namorada. Eu tenho os tijolos que eu consegui antes da explosão. Que você fez e eu tomei a culpa. E agora eu vou usar esses tijolos pra fugir da escola. Tchau, Naru. Agora, mas o que é que é isso? Um desenho. Naru, botando uma arma para o villager? Seu Zé, posta, é tu que ele apontaste a arma? Foi eu, diretor, foi eu. O Naru veio aqui e roubou o dinheiro que o menino Atos me deu. Ora, posta, este menino, Naru. Ele fica apontando sempre. Ah, ele deve estar na aula de educação física agora. Ah, diretor. Ora, Naru, o que é que você está fazendo aqui? Vim reclamar com tu porque roubaste tu, seu Zé? E agora está ele apontando outra coisa? Não, não, diretor. Essa não foi eu, não. Foi o Atos. Ele fugiu da escola. O quê? Ele fugiu da escola? Olha, como pode isso acontecer? Não, 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 não. Eu tenho que ligar para os pais dele agora. Ai, ai, ai. Deixa eu ir logo ligar para os pais desse menino. Mas outra coisa. O roubaste o seu Zé. Não foi? É eu? Não, não, diretor. Não roubei o seu Zé, não. Nunca faria isso. Ostendrobocin, tem um desenho ali e o seu Zé me confirmou. Vai logo lá e devolve o dinheiro para ele, senão eu vou te dar suspensão. A floresta que ela quer me levar fica atrás da escola. É o pântano. Mas isso é meio estranho. Eu nunca vi ninguém me chamar para o encontro romântico do pântano. Tudo bem, não importa. Eu estou muito apaixonado. Eu vou ir lá. Ela deve estar aqui em algum lugar. Cadê a menina? Ah, está aqui. Não, não, não. Espera. Eu preciso levar flores para ela. Aqui. Aqui tem flores. Que cor será que ela gosta mais? Quer saber? Eu vou pegar todas. Vou pegar a vermelha, a azul e também a amarela. Ih, ela está me mandando mensagem de novo. Cadê você? Eu já estou chegando, já estou chegando, vou responder que eu já estou perto. Aqui, ela está ali me esperando. Oi, menina. Ah, oi, ratos. Oi, eu trouxe um presente para você. É uma flor. Você prefere a amarela? Ou talvez vermelha? Talvez a azul? Eu trouxe as três. Não, na verdade eu não gosto muito de flores. Você não gosta de flores? E de que você gosta? Ah, então é sobre isso que eu queria falar com você. Ah, você gosta de mim. Eu sei. Não? Eu te acho muito fofo, mas eu gostei na verdade. Eu estou apaixonada por um menino de cabelo azul. Que história é essa? Eu não tenho cabelo azul. Nem cabelo eu tenho. Mas lá na escola tem um menino de cabelo azul. Ele é muito fofo, muito lindo. Você está falando do Naru? Ah, então esse é o nome dele. É, ele sim é o de cabelo azul fortão. Quer dizer que você está apaixonado pelo Naru e não por mim. Ah, meu Deus do céu. O que é que eu fui pegar essas flores? Eu queria saber se você pode me ajudar a conquistar ele, porque eu vi que vocês são amigos. Ah, é amigo, sim, a gente é bem amigo. Você vai ver como eu vou ajudar você para deixar... Ah, que raiva. Eu não acredito nisso. Eu vim aqui achando que eu ia ter um encontro e ela está apaixonada pelo Naru. Não! Mas o Naru vai ver só. Eu vou ter a minha vingança. Só que agora bateu o sinal. Eu preciso voltar para a sala de aula. O Naru rouba o minha namorada. Ele vai ver só. Eu estou com muita raiva dele. Por que ele rouba o minha namorada? Se eu ver ele... Eu já vou carregando minha arminha. Porque se eu ver ele, eu vou atirar nele. Será que ele está dentro da sala de aula dele? Ele está lá. Eu vou atirar nele. Toma, Naru. Eu acertei o village. Naru. Toma, Naru. Ah, você roubou o meu namorado. Eu estou com muita raiva de você, Naru. Eu não tenho nada de ninguém, rapaz. Você está doido? Ai, ele está atirando. Naru, eu vou atirar em você. Ora, você estava aqui em tonato. Espera, eu deixei de esconder a minha para o diretor não vir. Oh, você fudiu da escola. Como assim? Eu não. Fudiu, sim. Eu vi ali na pareidinha que você subiu da escola ali, ó. Ali, ó, na parede. É que... Nem vou te contar o que aconteceu, que eu não quero nem lembrar disso. É, então você não nega que saiu da escola sem permissão. Foi o Naru. Foi o Naru. Foi ele. Não, 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 não. O Naru estava dentro da escola desta vez. Você é o culpado. Eu vou falar com tua mamãe de novo. Ele vai chamar a minha mãe. Espera, diretor. Não, não vai falar com a minha mãe. Não, 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 não. Vá para a toalha. Ai, deu ruim. Deu ruim, galera. Agora, turma, abram a lição 50 do caderno 2 da página 20. Cadê aquela menina? Por que ela não está aqui? Ela está atrasada para a escola também. Ai, esse coração aqui. Eu vou apagar esse coração. Quer saber? Eu vou desenhar esse coração aqui partindo ao meio. Porque assim está o meu coração. O coração está despedaçado. Ela está toda apaixonada pelo Naru. Eu preciso descobrir um jeito de me vingar dele. Eu preciso de um plano. Eu já sei. Professora, professora. Eu preciso ir no banheiro. Ah, mas agora, Atos, no meio da aula. Eu estou muito apertado, professora. Se você não me deixar ir no banheiro, eu vou fazer xixi aqui na janela. Ai, que nojo, Atos. Vai logo, vai, seu nojento. Eu estou indo. Eu já volto, professora. Agora que eu estou fora da sala de aula, eu vou espiar o Naru. Não tem ninguém aqui fora. Só tem o seu Zé. Então eu vou por ali. Porque eu sei que eu posso espiar a sala do Naru. Ele deve estar na sala dele. Ué, o Naru não está na sala? Onde é que o Naru foi? Por que ele não está aqui estudando? Espera aí. A Creepa também não estava na minha sala. E o Naru não está na sala dele. Eu acho que os dois estão namorando. Ele roubou minha namorada mesmo. Eu tenho que procurar nos corredores da escola onde é que o Naru foi. Vamos ver nessa última sala de aula. Essa é uma sala vazia. Ele está lá no fundo com a Creepa. Ai, Naru, você é tão cheiroso. Ai, que perfume tão maravilhoso. Ai, e seu cabelo? Seu cabelo é tão lisinho, tão bonito. Ai, você é tão forte. Olha esses braços musculosos. É, eu sei. Eu sou fortão, né? E você também é muito bonita. Nossa, vocês viram isso? Ela está só elogiando o Naru. Eu acho que eles são namorados. Que raiva do Naru. Eles fugiram da aula para ficar aqui nessa sala. Só eles juntinhos. Ai, Naru, mas e seu cabelo azul? Nossa, eu fico tão encantada com ele. E ainda estão saindo corações. Ela está pegando no cabelo dele. Ai, eu vou sair daqui. Eu estou com nojo disso. Eu estou muito triste com isso. Não. O Naru roubou ela de mim. Minha vontade era deitar aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia. Ela falou três coisas. Uma ela falou do cheiro do Naru. Outra ela falou do cabelo do Naru. E também falou que ele é fortão. Eu preciso voltar para a sala. Não pode comer na sala. Tu vai comer lá fora. Não, não. Eu estou entrando. Desculpa, professora. Agora, deixa eu anotar no livro antes de que eu me esqueça. Ela falou do cheiro, do cabelo e também da força do Naru. Então, tem três coisas que eu tenho que fazer. A primeira delas é deixar o Naru fedido. A segunda é deixar ele careca. E a terceira é deixar ele magro. Eu preciso criar um plano para fazer essas três coisas acontecerem. Gente, vamos agora para a aula de química. Que a aula de química hoje vai ser junto com todas as turmas, tá bom? A aula de química é perfeito. Deixa eu colocar minha mochila nas costas e vamos para outra sala. A sala de química. Lá eu sei que tem vários compostos. E eu posso fazer uma mistura para deixar o Naru fedido. Ele vai ficar tão fedorento, mas tão fedorento que a escola vai ser interditada. Ah, eu gosto de química. Hoje eu vou gostar mais ainda. Oi. Oi, Naru. Oi, Tampinha. Tampinha, a gente foi viçou, a gente foi viçou. De onde é que você veio, Naru? Eu estava na minha sala, uai. Na sua sala? Sim. Eu estava saindo com a minha namorada. Ah, para de mentir. Não precisa mentir para parecer maneira. A gente sabe que você não tem namorada. Ah, tá bom. Eu realmente não tenho. E você tem? Claro que eu tenho. Eu te falei que eu consegui uma namorada no intervalo. Ah, no intervalo. É, mas ele não vai ter uma namorada por muito tempo. Vamos, vamos. Vamos, Naru, que a gente está atrasado. Com a aula da Clotilde de química. Ai, ele detesta essa aula. Tem que ficar mexendo nesse cuco. Ele detesta essa aula. Eu adoro. Eu vou colocar uma bancada de poções aqui e nós vamos fazer uma poção arremessável. Só que não vai ser uma poção arremessável normal. Vai ser uma poção arremessável de pum. Nós temos aqui uma arminha de pum. E eu vou disparar ela no Naru para ver se está funcionando. Ali, atirei. Ai, teu palerma. Isso foi você, não foi? Acertei, acertei. Mas que cheira essa aqui na sala? Ah, professora. Ah, Naru, você soltou um pum. Não, professora. Foi ele sim, professora. Ei, isso está fedendo. Abre a janela. Mas não foi eu, não soltei pum não, rapaz. Soltou sim. Nossa, que fedor. Ele até voou longe quando ele soltou o pum, professora. Mentira, professora. Mentira. Ele me acertou com alguma coisa. Está funcionando. Vocês, dois, parem com isso. Eu vou falar para o diretor que vocês estão bagunçando na aula. Está funcionando, galera. O pum está funcionando. Ele está 100%. Só que agora a gente vai modificar ele quimicamente para ser impossível de limpar ele. O cheiro do pum nunca mais vai sair do Naru. Então eu tirei alguns puns da arminha e peguei aqui no meu inventário. A gente vai trazer eles aqui para dentro da bancada de poções. Pronto, tirei uma poção. É a poção do pum forte que nunca acaba. Nós vamos jogar ela na nossa arminha de pum. E agora ela está muito mais forte. E o Naru vai ficar fedido. É agora. Mais uma vez. Mira nele. Acertei. Vamos esconder a arminha de pum. Ah, que fedor é esse? Você coisou de mim de novo. Ah, não. O que você fez? Você não para de soltar pum, Naru. Ai, que fedor. Professora, manda ele para a diretoria. Ai, mas que fedora é esse, Naru? Pelo amor de Deus. Vai embora dessa sala. Nossa, ainda bem que está quase ficando de noite. Agora a gente tem que voltar para casa. Ah, que cheiro ruim. Foi você que fez alguma coisa comigo, não foi? Foi você, seu campinha. O sinal bateu. Acabou a aula de química. Vamos embora para casa. Nossa, Naru, você está muito fedido. Vai tomar banho. Ah, que cheiro ruim. Foi você que fez isso comigo. Ah, deixa ele lavar no banheiro. Ai, vai. Lava, 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 lava. Vamos espiar ele. Ele está tentando tomar banho. E aí, Naru, está conseguindo? Ah, não. Não está dando certo, Atos. Foi que você jogou banho em mim. Eu não joguei nada. Você está fedoreto para o resto da vida. Foi que você jogou banho em mim. Volta aqui. Deu certo, Naru, fedoreto. Ah, não. Veio na moral. Pode ser alguma coisa comigo. Agora eu estou fedendo. Ai, eu vou para casa e vou contar tudo para minha mãe. Ai, mãe, cheguei. Ai, meu filho, mas que fedor é esse? Jesus Cristo, sai daqui. Ah, não. Ai, essa não. Ah, a cripa está vindo. Ai, não vou me esconder no rio. A mãe do Naru acha que ele faz xixi na cama. E ele está se escondendo da namorada dele. Ele não quer que ela sinta o fedor dele. É a caatinga. Hoje eu não vou voltar para casa. Eu falei para minha mãe que eu vou dormir na casa dos meus amigos. Só que, na verdade, eu vou ficar aqui em cima do telhado da casa do Naru. A gente vai esperar ele ir para a cama dormir. E aí, eu vou cortar o cabelo dele. Eu trouxe o tesourão, que é o tesourão do cabeleireiro da cidade. Ele usa isso aqui tanto para cortar cabelo quanto para cortar unha. Ai, eu vou ir dormir logo. Eu esperei o tempo passar e ficou bem escuro. O Naru já está na caminha dele. Eu vou quebrar aqui o telhado da casa do Naru e vou invadir enquanto ele está dormindo. Boa. Agora eu vou descer. Espero que ele não acorde. Olha, ele está fazendo xixi na cama de novo. Ele não está curado ainda. Mas não importa. Não importa. Eu vou cortar o cabelo dele. Cortei. 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 Agora eu vou sair daqui. Vamos embora para casa. Não. Na casa não. Na casa não. Porque eu falei que ia dormir na casa dos meus amigos. Eu vou ficar escondido aqui na caverna. Começou um novo dia na escola. O sol está nascendo. Ai, eu fiz xixi nas calças de novo. Ai, não, velho. Pelo menos parece que eu não estou mais fedendo. Ai, pior que eu estou ainda. Ele está tentando se lavar ali. Mas ele ainda não percebeu que ele está careca. Uns fios de cabelo saindo quando eu lavo a cabeça aqui. Deixa eu passar a mão na cabeça. Eu estou careca. Cortaram o meu cabelo enquanto eu estava dormindo. Ai, eu estou atrasado para a escola. Ai, ai, Naru. Ih, Naru. Você está... Cadê seu cabelo, Naru? Ah, tu escoltou o meu cabelo. Nossa, a sua cabeça parece um olom. Eu vou atirar nela. Ih, eu estou atrasado para a escola. Naru, Naru, vem para a aula. Você tem uma namorada. Eu não vou para a aula hoje. Mas e a sua namorada? Vou roubar ela de você. Eu mando mensagem para ela depois. Eu não vou hoje. Vamos, Naru. Você está atrasado. E, Naru, mais uma coisa. Hoje é dia de prova. Eu não vou fazer a prova. Vou dizer para o diretor que eu estou fedendo muito para ir para a aula. Se você não vier fazer a prova, você vai reprovar de ano. Eu vou ir para a aula e espero que isso convença ele. Tomara que ele venha para a escola. Eu ainda preciso deixar ele magrelo. Eu já completei duas partes do meu plano. Só que agora vem a parte mais difícil, que é deixar ele magro. Ele já comeu muito. Eu acho que o único jeito de deixar o Naru magro é fazendo ele vomitar. Ah, eu não quero perder boatos. Eu já sei. Eu vou usar essa cabeça de Steve. Assim não fica parecendo que eu estou careca. Olha, o Naru está entrando. Mas ele está com uma cabeça diferente. Ele colocou uma cabeça de Steve só para se disfarçar. Ah, mas agora está batendo o sinal. Eu tenho que ir para a minha aula. Aquela história de prova era tudo mentira. Nem tem prova hoje. O Naru caiu direitinho. Ai, mas que fedora é esse? Misericórdia. Hoje nós vamos estudar classes onomatopeias. Esse barulho vem da sala do Naru. Ah, a professora já está incomodada com o cheiro. Vamos vir aqui no banheiro e eu tenho um plano. E se eu pegar cocô do banheiro e colocar na comida do Naru? Aí ele vai vomitar. Eu cavei um buraco aqui por baixo do banheiro. Agora eu preciso encontrar as privadas. Eu estou com dois funis no meu inventário. Um deles a gente vai colocar embaixo dessa privada. E agora a gente vai cavar e tentar chegar na outra privada. Que eu acho que está aqui do lado. Boa, vamos colocar um funil. Agora, quando alguém vier fazer cocô no banheiro, eu vou pegar o cocô. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu. Ai, 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 ai. Jeremias está querendo sair. Jeremias está querendo sair rápido. Vamos lá no banheiro. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu. Ai, meu Deus. Nossa, tem alguém aqui em cima. É o diretor. O diretor está aqui em cima. Ai, eu tenho que ficar preparado. A qualquer momento vai chegar um cocôzinho aqui. Olha, está chegando. Está caindo vários. Nossa, ele fez oito. É mais do que suficiente para trollar o Naru. O Naru está dentro da sala de aula dele. Logo, logo vai começar o intervalo. Eu preciso seguir ele para ver como ele vai conseguir comida. Bateu o sinal. O Naru vai sair da sala a qualquer momento. Ai, eu tenho que ficar longe porque ele está muito fedido. Eu não consigo chegar perto dele. O que ele vai fazer? Oh, oh, villager. Bora, bora. Passa esse hambúrguer aí. Ele está pegando o hambúrguer de um villager. Ele sempre rouba a lanche. É sempre assim. Oh, valeu pelo hambúrguer. Agora, pá, pá. Diz logo qual é o teu armário. Qual é o teu armário? Esse daqui? Ah, beleza. Espera aí, então. E agora? Ele deixou o hambúrguer no chão. Eu vou pegar o cocô. Vou pegar o hambúrguer. Deixar o cocô aqui. E agora eu vou correr. Vou me esconder aqui. Esse teu armário não tem nada de outro, hein? Vou comer logo esse hambúrguer aqui. Ele comeu. Ele comeu achando que era um hambúrguer. Nossa, ele comeu o cocô, galera. Passando mal. Ele está indo para o banheiro. Eu acho que ele vai vomitar. Ele está vomitando no banheiro? Nossa, que barulho nojento. Será que ele vai ficar magrinho? Enquanto ele está lá vomitando, eu vou comer meu sanduíche em paz. Porque agora nenhum valentão vai roubar meu lanche. Mas espera aí. Onde é que será que está a namorada do Naru? Eu tenho que encontrar ela, senão nada disso vai fazer sentido. Ela estuda na mesma sala que eu. Vamos ver se ela está lá. Ela deve estar aqui. Oi. Atos, Atos. Oi, Creepa. Oi, Atos. Atos, você viu meu namorado? O namorado? Quem? O Naru? É, o menino de cabelo azul. É, eu não vi ele. Mas ele estuda para lá. Vai procurando ele. Ele deve estar ali no corredor. Nossa, se ele sair do banheiro agora, vai ser perfeito. Ai, ui. Creepa. Ai, Naru, seu bom. Eu sei que é você. Tira esse capacete. E por que você está tão magrinho? Ah, isso não, Creepa. Meu Deus, por que você está careca? Meu Deus, você também está tão magrinho. Ai, você está fedendo. Meu Deus do céu. Ai, quer saber, Dilma? Eu não quero mais ficar com você. Eu vou ficar com Atos. Não, Creepa. Espera aí, não. Nossa, deu certo. Ela terminou com o Naru. Ele está muito feio e magrelo. Oi, Creepa. Oi, Atos. Atos, olha para trás. Naru? Creepa, não namora com ele. Ele usa cuequinha de florzinha. Eu não uso. É mentira. Ah, me solta, me solta. Ai, seu bomba. Minha cueca, Naru. Você está mostrando minha cueca para todo mundo. Me bota lá embaixo. Nossa, Atos. Eu sou uma cueca muito engraçada. Mas, sem saber, eu não vou ficar com nenhum de vocês dois, que vocês são dois bobões. Naru, é tudo culpa sua. Não, é tudo culpa sua. Eu estou aceitando que eu fui aceitando pela causa. E aí, quatro olhos melequento? O que foi? O que foi? Ai, seu quatro olhos melequento horroroso. Cheio de espinha na cara. Vai para lá. Ele é muito chato. Eu não aguento mais ele. Ele vive me irritando. Eu não aguento mais. Eu estava lendo o meu livro. Ô, seu quatro olhos. E o Valentão me interrompeu. Passa esse livro para cá, bora. Eu não quero te passar. Não importa, passa. Ai, eu estou quase morrendo, tá? Pega, pega o livro. Você nem sabe ler. Por isso que eu não quero ler. Eu quero fazer isso aqui. Você queimou meu livro. Você vai ver. Eu vou contar tudo para a professora. Aí, vê se faz meu dever de casa, melequento. Que eu tenho que entregar amanhã. Dever de casa? Como assim? Eu nem fiz o meu ainda. Não importa. É para amanhã. E faz o meu primeiro. Ah, não. Eu vou ter que fazer o dever de casa dele. Eu não aguento mais esse Valentão da escola. Eu preciso encontrar um jeito de me livrar dele. E dar uma lição no Valentão. Só assim ele vai me deixar em paz. Deixa o like e se inscrevam para fazer esse Valentão parar com isso. Eu já estou atrasado para a próxima aula. Mas aquele Valentão me deu papel e eu vou jogar isso no lixo. Oi? Eu ouvi direito? Não, eu estava falando que eu vou na biblioteca. E eu vou pagar minha multa lá. Que eu esqueci de devolver um livro. Eu não quero me atrasar para a aula da excelentíssima professora Clotilde. Oi? Atos, você está me tapeando. Não, jamais faria uma coisa dessas. Inclusive, eu trouxe um presente para a senhora. É uma tesoura para você cortar o cabelo. Então vem aqui que eu vou cortar o seu. Antes disso, eu vou jogar no lixo a minha arma de puns. Que isso é de uma outra época quando eu era bagunceiro. Agora eu sou o melhor aluno dessa escola. E eu vou sentar na primeira classe. Porque agora eu sou o Nerd Atos. E olha só aquele Valentão. Ele ainda não veio para a escola. Ele veio atrasado. Isso é um absurdo, professora. Eu quero saber de vocês qual que é a raiz quadrada de 25. Professora, professora, eu sei. Qual que é, Atos? É 5. Parabéns, você acertou. Turma, eu quero agora que vocês desenhem o mapa dos Estados Unidos. Professora, professora, eu sei. Eu vou desenhar no quadro. Olha aqui, fica vendo. Eu tenho esse pincel e eu vou desenhar os Estados Unidos aqui. Eles são assim. Tem uma pontinha aqui. Aí sobe, 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 sobe até Nova York. Dá uma volta aqui, vem para baixo. E aqui? Está pronto. Esse é os Estados Unidos. Nossa, Atos, você desenhou muito bem. Você está um ótimo aluno. Eu sou o melhor aluno dessa escola. E agora, professora, qual é a próxima atividade? Agora é aula de geografia. Em que país nós estamos? Nós estamos no Brasil. Não, não é vila. É Brasil. Brasil. É o Brasil. Que barulho é esse? Valentão. E aí, ô, melequento, tampinha. Melequento é você. Eu estava aqui desde cedo na escola respondendo todas as perguntas da professora. Cara, tu é muito melequento. Tô uma baba saindo da tua cara, velho. Um monte de espinha feio na vida faz fora aí. Eu não quero falar com você. Eu vou ficar aqui sentado na minha classe. Vocês vão ter prova hoje. Prova? Eu estudei. Eu estudei para a prova. Eu estou preparado, professora. Entrega essa prova. Pois bem, Atos. Tome sua prova. É legal. E eu vou acertar tudo. Vamos ver. Com quantas barras se faz uma armadura? Eu sei, eu sei. É com 24 barras de ferro. Qual é o contrário de feio? Ah, isso é fácil. Isso me caracteriza. O contrário de feio sou eu. É bonito. Bonitão. Deixa eu parar para responder essa prova aqui, velho. Quantas barras se faz uma armadura? Eu sei lá como é que quantas barras fazem a armadura. Deve ser umas 10. Qual é o contrário de feio? Ah, sei lá. Deve ser o Atos. Horroroso. Ah, mas quer saber de uma? Eu vou roubar a prova daquele melequento que ele vai acertar tudo que eu sei. Eu só tenho que escrever um nome. Eu vim aqui no melequento. Não, não. O que você fez, Naru? Professora, cadê? Professora, aqui é a minha prova. Não, professora. Ai, quantas barras falam uma armadura. Ele escreveu tudo errado. Atos é muito feio. Não, professora. Turma, acabou a hora de fazer a prova. Entrega. Atos, entregue sua prova. A prova do Naru já está aqui na minha mão. Não, professora. Essa prova não é do Naru. Ela é minha. Não, é deles. Sim, ele me entregou agora. Mas essa que eu tenho está tudo errado. Eu não vou colocar meu nome nisso. Atos, entrega logo essa prova ou você vai tirar zero. Ai, eu vou colocar meu nome só para... Vai, pega, pega ela. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou contar tudo para a professora. Aí eu vou contar que o Naru fica me tratando mal. Fica me chamando de nomes. Professora, eu não aguento mais o Naru. Ele fica me xingando. Fica me colocando apelidos. Fica falando que eu sou melequento. Eu não aguento mais ele. Mas eu não posso reclamar com ele. Ele é um bom aluno do futebol. Um bom aluno? Eu gosto do Naru. Ele roubou minha prova. Ele não tem nada de bom aluno nele. Atos, ele é um bom aluno sim. Ele tira boas notas e ele sempre faz muitos gols no futebol. Ah, já está batendo sinal. Eu estou atrasado para o meu xadrez. O valentão da escola faz parte do time de futebol. Ele é protegido pelo diretor. Todos da escola querem ser amigos dele. As meninas são todas apaixonadas pelo valentão. Ele é o mais popular da escola. Já eu, sou apenas um nerdinho. O Naru é o aluno preferido do diretor. Para mim, campeão. Me campeão. Me campeão. Pelo amor de Deus. Usted está preparado para amanhã, não está? Pelo amor de Deus. Jout, nós temos que ganhar. Usted sempre gana conosco. Pelo amor de Deus. Leve-nos para a final. Amanhã é um jogo muito importante. Ah, mas hoje ele tem que precisar estudar para o resto do ano, né? Não, 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 não. Se usted ganhar amanhã, não precisa estudar. Yeah! Maluco! Me divide! Isso vai ser difícil. Eu preciso fazer alguma coisa para me livrar desse valentão. Ele está aqui. Mas não importa. E aí eu tenho o dinheiro que a minha mamãe me deu. E eu vou lá fora comprar o chocolate para mim. Eu estou com fome. É intervalo. Ô, seu Zé, eu quero comprar. Ô, seu melequeto. O quê? O que foi? Dinheiro. Não, seu Zé, chamou o diretor. É um assalto. Passa o dinheiro, meu irmão. Mas eu quero comprar o chocolate. E daí... Não, eu não vou te dar. Eu vou. Ah, você não vai me dar, não? Não. Me dá esse dinheiro. Não, vai. Corre dele. Tá bom, pega, pega, pega tudo. Que raiva desse valentão. Aí, seu Zé, me passa o chocolate aí. O quê? É, ele vai comprar o lanche com o seu Zé. Ele vai comprar o chocolate que eu ia comer. Passa o dinheiro aí. Passa o chocolate aí. Valeu, seu Zé. Hum, que gostoso. Nossa, esse restinho que sobrou aqui eu vou levar para as meninas, mano. O quê? Ele vai levar para as namoradas dele. Com o meu dinheiro. Bem que eu desenhei isso aqui na última aventura de escola. Ah, quer saber? Eu nem tinha fome. Eu vou ir para a biblioteca da escola que eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ler livros e eu tenho que jogar no computador. A biblioteca é o lugar onde os nerds ficam no intervalo. A senhora Maria é quem cuida da biblioteca. E hoje eu vim aqui para ler as crônicas dos nerds. Ou também eu posso jogar videogame nessa televisão. Eu vi que tem alguém aqui nas estandes de livros. É uma menina. Ela está escolhendo livros. Nossa, como ela é bonita. Eu estou apaixonado por ela. Nossa, eu não tenho chance. Eu sou apenas um nerdinho. Ai, ela me viu. Ela me viu. Tudo bom? Tudo bem. Como é que você está? Eu estou bem. Eu queria saber onde está o livro das crônicas dos nerds. O que você está falando comigo? Nossa, eu estou tremendo. Eu estou nervoso. É a menina mais bonita da escola. O que você disse? Você sabe editar o livro da crônica dos nerds? A crônica do nerd? Crônica? Isso, dos nerds. É lá com a senhora Maria. Maria. Desculpa. Desculpa. A senhora Maria. Tá. Obrigado, mas você fica nervoso. Nossa, ela é tão linda. Galera, eu fiquei todo atrapalhado quando ela vem falar comigo. Mas ela é tão linda. Ih, está batendo sinal. Vai começar outra aula. É a aula de educação física. Eu não acredito nisso. Eu não gosto de educação física. É a minha pior matéria. Porque lá tem vários esportes. Tem futebol. Tem vôlei. E eu sou péssimo em todos os esportes. E agora eu conheci essa menina bonita. Ela vai rir de mim. Ai, o valentão. Bora, Melhaqueto. Aula de educação física, Melhaqueto. Vamos embora. Nossa, eu vou ter que ir. Que isso? Ele não desceu pela escada. Ele pulou por ali. Oh, oh, valentão. Você não conhece as normas da escola. Que manda a norma? Na aula de educação física, nós vamos fazer um treinamento para o campeonato de futebol. Campeonato interescolar de futebol. Isso vai começar amanhã. Hoje é o treinamento. Mas eu não gosto dessa aula. Eu só passo vergonha. Ô, Melhaqueto. O que foi, ô, Naru? Vai para o gol lá para mim para eu fazer os treinamentos. Vai, na moral. Fica lá no gol. Nosso gol é o pior de todos. Eu tomo bolada na cara. Bora, seus filas, José Arruela. Vai, vai, vai. Ele está espantando. Está no ponto. Vai, vai, vai. Vai. Não é assim que se joga futebol. Bora, vem agora. Vem a bola. Vem a bola. Isso. Vai, vai. Ele está vindo para cima de mim. Eu vou fazer gol em você. Eu vou fazer gol em você, Melhaqueto. Vai. Gol. Vai. Vai. Ele me enterrou no chão. Ô, valentão. O que você fez comigo? Nossa, pelo menos eu estou vivo. Não que nem os nossos colegas. Está bem aí, velho? Não, eu não estou bem. Eu não queria jogar isso desde o começo. A gente tem que vencer o campeonato, ô, seu Melhaqueto. Trata de ficar bom, porque se você tomar gol assim amanhã, eu vou lhe dar de murro. Ah, não, não. É tão lentinho. Ei, Lada. Lada que é meu, tá? Ai, Lada, você é tão fofinho. Ai, mas ele é fofinho também. Ele fez o meu dever de casa até. É, é, é. Este é o meu jogador. Este é o meu jogador. Mas no meio do jogo, a professora tinha uma notícia muito importante. Ela corrigiu as provas e vai entregar o resultado delas agora. A professora. Oi, professora. Atos, toma aqui o resultado da sua prova. Estou decepcionada. Decepcionada? Como assim? Eu sempre tiro notas boas. Eu devo ter tirado nove hoje. Foi um pouco abaixo. Normalmente é dez. Atos, nota zero. Como assim zero? Eu nunca tirei zero da vida. Eu vou chorar. Tarnaru, pega aqui a sua prova. Meus parabéns. Como sempre, muito inteligente. Tá, tá. Deixa eu olhar para o resultado da minha prova. Uhul, nota dez. Nota dez? Você tirou um dez. É claro, eu sou muito inteligente, ô... Seu tampinha magrelo. Você nunca abriu um livro na vida. O que você fez foi roubar a minha prova. Tem que ser muito inteligente para roubar a prova, ô melequento. Esse dez é meu. Quando você ficar mais inteligente, você prega a manha, tá ligado? Não volta aqui, esse dez é meu. Meu Deus, eu tenho que tomar alguma providência. Aquele menino Tony esperto está se perdendo no meio das provas. Toma nota zero. Ai, eu venho na casa de sua mamãe. Ahorra. O diretor tá saindo da escola. Peraí, ele tá indo na direção da minha casa? Eu moro pra lá. A casa do diretor é pra outro lado. Onde é que o diretor tá indo? Ai, eu acho que ele tá indo pra casa. Ele vai contar pra minha mãe. Olá, quem é alguém em casa? Quem é que tá batendo na minha porta? Olá, mamãe de ratos. Oi, tudo bem? Sou eu. Ai, eu não sei falar espanhol. Você não quer entrar e tomar uma xícara de café? Ora, não seria um incômodo? Não, quero entrar. Ai, você já entrou na minha casa. Ai, então, posso sentar-me aqui? Claro, se sente-se. Ai, tudo bom, mamãe? Tudo bem. O meu filho, ele tá indo bem na escola? Então, é sobre ele que quero falar contigo. Por quê? Recentemente tivemos uma prova aplicada por uma das nossas no mais renomenadas professoras. Sim. Ele simplesmente tomou zero na prova. Zero? O meu filho? Ele é tão estudioso. Ele passa tanto tempo lendo livros. Eu entendo. É exatamente por isso que eu vim aqui. Eu sei que seu filho é muito inteligente. É muito dedicado aos estudos. Eu não entendo como uma criança, como ele pode estar tirando zero na prova. Não, eu vou botar ele de castigo. Você vai ver. A partir de hoje, ele está sem computador, sem livros e também sem mesada. Ele vai ficar de castigo. Eu tenho que ir. Ela está ficando de noite. Ai, não tem problema. Volte sempre. Atos, já pra casa. Ai, o diretor tá saindo da minha casa. Eita, meu querido. Abre agora quando tomamos as condições... Atos, já pra casa, Atos. Ai, ela tá me chamando. Ela tá me chamando, diretor. Oi, mãe. Ai, ela tá me batendo com o chinelo. Sem computador, sem livro, sem celular por uma semana. Passa o celular já agora. Ai, meu celular. Eu gosto tanto do meu celular. Por quê? Sai, 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 sai. Eu vou fechar ela aqui dentro. Eu não posso perder meu celular. Tá bom, mãe. Sem computador, eu aceito. Mas sem celular, não. Vai me passar o celular agora. Ah, pega. Pega o celular, mãe. Tá tudo bem. Pega o celular. Só que agora, antes do sol se pôr, eu vou espiar o que o diretor foi fazer. Eu vi que ele não voltou pra escola. Me parece que ele tá indo pra casa do Naru. Ah, não. Ah, não? O que ele vai fazer na casa do Naru? Ele tá batendo na porta da mãe do Naru. Pode entrar. Ela tá em casa. Vamos ouvir o que eles vão dizer. Olá, mãe do Naru, bigoduda. Oi, diretor. Tudo bom? Está muito maravilhoso. Eu só tenho os elodios pra falar do menino Naru. Tiro 10 na prova. Ai, que bom, né? Nossa, eu sempre me preocupei com aquela criança. Sempre aprontando por aí, brincando com os outros. Ai, que alegria. Eres uma alegria muito grande pra mim também, minha senhora. A hora de eu vou indo, minha senhora. Pai, tá bom, diretor. Agora eu tenho que limpar aqui a cama dele que ele fez xixi de novo. É comum isso. Ele ainda faz xixi na cama? Que absurdo. O diretor fica falando pra mãe dele que tá tudo maravilhoso. E a mãe dele tem que limpar xixi na cama. Ah, não. Ele vai ver só. Agora eu tenho que sair daqui antes que alguém veja. Ai, não sujou. Ela é quento? Tá fazendo louca na frente da minha casa. Eu queria conversar com você. Tu tava espiando a minha mãe, meu irmão. Caraca, nossa, na moral. Tu tava espiando a minha mãe, cara. Como tu fez fazer uma coisa dessas? Ele tá me batendo. Corre, corre dele. Corre dele. Ele quer me bater. Ai, ele vai ver só se ele voltar aqui. Mãe, cheguei. Minha filha terminou de limpar a sua cama. Agora vê se não faz xixi essa noite. Ele fica fazendo xixi na cama como se fosse normal. Mas eu já sei o que eu vou fazer essa noite. A minha mãe também já foi dormir. Eu vou passar a noite inteira acordado pra criar um plano. Nós temos que planejar algo pra dar uma lição no valentão. Primeiro, eu comecei a pensar o que faz o valentão ser popular. E eu descobri que são três coisas. A primeira é que ele é forte e todos acham ele bonito. Enquanto isso, eu sou feio e cheio de espinhas. E eu ainda tô me babando. A segunda coisa é que ele é muito bom em esportes. Por isso que ele tem a aprovação do diretor e de todos os professores. E a terceira, tudo bem que ele não precisa das notas pra passar de ano. Mas mesmo assim ele rouba minhas provas e tira notas boas. Por isso, eu preciso destruir essas três coisas dele. E a primeira coisa que eu vou fazer é sabotar o dever de casa do valentão. Ele entregou pra mim um papel. Nesse papel tem que tá feita a lição de casa dele. Normalmente eu faço tudo certinho. Porque senão ele me bate. Teve até um dia que ele me pendurou pela cueca no armário. Mas hoje, como vai ser a minha vingança final, eu vou responder esse dever de casa todo errado. Eu tenho aqui fora de casa a minha mesinha. Nessa mesinha eu consigo responder a lição de casa. E aqui a pergunta que tem é como o pato faz. Eu vou responder que o pato faz au au miau. Só que eu fiquei planejando tanto tempo que começou a amanhecer. É um novo dia e eu tenho que ir pra escola. Já pra escola, Atos! Tá bom, mãe. Larga esse chinelo, mãe. Larga esse chinelo. Eu gosto tanto de ir pra escola. Eu tô chegando na escola e hoje eu vou provar pra todo mundo que eu não sou um aluno ruim. Que eu vou tirar notas muito boas. Eu estudei bastante e eu também preparei o meu plano. A minha mamãe até me preparou um hambúrguerzinho pra eu levar na minha lancheirinha pra escola. Vamos chegar lá que hoje tem aula de matemática. E eu... Oi, 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 oi. Ela é quieta. Oi, Naro. Cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Eu tenho um cocôzinho que eu fiz ontem quando eu saí na floresta. Que nojo. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Dá o dinheiro. Qualquer coisa de valor que tem aí. Bora. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho foi... Lembra que você pediu o seu dever de casa? Sim. Inclusive, eu quero o meu dever de volta. Bora. Ah, eu tenho ele. Tá aqui. Tá feito. Você vai tirar uma nota muito boa com ele hoje. Ah, acho bom, hein. Tá, mas cadê o... Cadê a comida? Bora. Cadê a comida, o dinheiro, tudo? Bora. Ah, mas o meu hambúrguerzinho que a minha mãe me fez. Aprendeu, bora. Passa. Tá bom. Vou te passar todos eles. Uh, tem um bocado. Mas tem uma coisa, Naru. O quê? Você lembra o que eu te dei antes? Você veio de casa? Não, antes disso. De lá, irmão. O cocô, Naru. E sabe com que mão eu peguei os hambúrgueres? Com a mesma mão que pegou aqueles cocôs. Eu vou no banheiro lavar a minha mão suja. Tá gostoso do mesmo jeito. Nossa, que nojo. Eu preciso lavar as mãos aqui. Cadê a água? Aqui. É água da privada, mas serve. Agora eu tenho que ir pra sala de aula antes que eu fique atrasado. Eu já tô com os papéis e livros na mão e também o meu pincel. E eu vou falar... Ah, hoje é aula com a professora Júlia. Oi, professora Júlia. Você viu esse desenho que eu fiz no quadro? Tá muito bonito. Você gostou dele? Não, tá horrível. Eu vou sentar no meu lugar, professora. E lá no fundo da sala... O que é aquilo? Um coração? O que é que tá lá? Um Naru e a Juvenalta. A menina bonita da biblioteca. Será que os dois estão namorando? Oi, aí, gata. Tudo bem, velho? Olha aqui o que eu fiz pra nós, ó. Caraca, minha irmã. Ai, tô gamadão, cara, em você, velho. Ai, você é bem lindo. Eu não aguento mais ser o nerd da escola. Eu não quero ver isso. Deixa eu sentar aqui na frente. Qual foi, ô, melequento? Gostou da minha nova guria ali? Eu quero ver quando ela souber que você faz xixi na cama. Cara, todo mundo na escola sabe que eu faço xixi na cama graças a você. E todo mundo me aceita. Só você que não. E você não me aceita porque eu sou nerd. Eu te aceito você sendo nerd, né? A toa que eu peço pra você fazer minha edição de casa. Ah, então vai entregar ela. Vai lá entregar pra professora. Eu vou adorar. Professor Júlia, olha aqui, ó. Fiz a edição de casa de hoje. Deve tá tudo certo aí porque eu sou muito inteligente. Atos, por que você chegou atrasado hoje? Ai, professora, eu tava no banheiro. O banheiro da escola tava entupido. Mas eu fiz o meu dever de casa também. Pega aqui que eu sei que eu acertei tudo. Ele vale nota, né? Sim, vale nota. Ai, vale nota. Que maravilha. Vale nota. Eu vou ver o Naru reprovar de ano. É que assim, agora ele passa de ano porque ele joga futebol. Mas tem as outras duas etapas do meu plano. Se as outras duas etapas derem certo, eu vou impedir ele de jogar futebol. Aqui os ovos vão me jogar no Atos. Cadê ele? Cadê ele ali na frente? O que vocês estão atirando aí? Você tá errando tudo. Ai, tá tirando ovo em mim. Para, tá nascendo galinha. Ai, ele fica atirando ovo em mim. Eu não consigo me concentrar na aula. Você é tão engraçado, Naru. Ah, Juvenal, ainda tá gostando muito dele. Eu vou sair dessa sala. Professora, professora. Eu preciso ir no banheiro. Eu tô apertado, professora. Ai. Vai logo, lá. Olha aqui. Olha aqui. Meu Deus, vai logo, menino. Eu preciso ir no banheiro, professora. Isso aqui foi só uma distração. Eu consegui escapar da aula. Ai, eu espero que o Atos nunca mais volte. Que fedor horrível. Eu sou nerd, mas eu também sei como fugir da escola. E agora eu preciso passar aqui por baixo, sem a professora me ver, pra eu chegar até a venda do seu Zé. Nós vamos sabotar a venda dele. Eu peguei esse bolo de chocolate que o valentão sempre vem comer na venda do seu Zé. Ai, ele tá olhando pra janela. Ai, ele já quer comer o bolo. Caraca, irmão. Caraca, irmão. Caraca, irmão. Que eu tô doido pra comer o bolo do seu Zé com minha namorada. Ele já tá falando que tá doido pra comer o bolo. Mas agora, como eu tenho um cocôzinho aqui, eu vou misturar ele, o cocôzinho, com o bolo. É tudo marrom mesmo. O Naru nem vai perceber. Mistura tudo. E agora eu vou colocar o bolo ali na venda do seu Zé. Ô, seu Zé, o entregador da escola me pediu pra te trazer o bolo que você vai vender no intervalo. Obrigado, meu filho. Deixa aí em cima pra mim, vai. E eu vou deixar também uns chocolatinhos aqui pra você, seu Zé. Agora, só pra explicar pra vocês como isso vai funcionar. Quando o valentão comer esse bolo estragado, provavelmente ele vai ter que correr pro banheiro. Só que aí, eu vou tá disfarçado no banheiro, no teto do banheiro. Eu vou tá só esperando o valentão vir aqui e fazer as necessidades dele. E aí, eu vou causar um alagamento no banheiro. A minha ideia é o valentão ficar sem roupa. As roupas dele vão ficar todas molhadas. Talvez elas vão até sumir pela privada. E aí, todo mundo na escola vai rir dele. Assim, ele já não vai mais ser tão bonito. Mas aí vem o detalhe final, pra deixar ele feio de vez. Eu tô com uma tesoura de cortar cabelo. Eu vou deixar ele careca. Bateu o sinal. Bateu o sinal. Agora, as pessoas vão sair pro intervalo. E eu tenho que ir com o dinheiro na mão, pro valentão me roubar. Eu vou ficar aqui na frente do armário. Aí. Opa, melequinha. Oi, Naru. Não, não tá tudo bem. Quando eu tô olhando pra você, não fica nada bem. Meu parceiro. Isso é só a erosão da sua cabeça. Mas aí, passa o dinheiro. De novo? Não, eu não aguento mais. Você não vai parar de me roubar, não? Talvez um dia, mas hoje não. Ah, quer saber de uma coisa? Pega esse dinheiro e não olha mais pra mim. Só pra não perder o costume? O quê? Entra ali no armário, vai. Entra aí no armário, vai. Vai, vai, vai. Entra aí, vai. Não, eu não quero. Entra aí. Ah, ele me prendeu no armário. De novo não. Todo dia é isso. Enquanto isso, o Naru foi até o seu Zé comprar o bolo que ele tanto gosta. Ô, seu Zé, me arranja o bolo aí, seu Zé. Toma aí o queiro aí, ó. Vai, pode pegar, meu filho. Vai, pode pegar. Bolo do seu Zé. Comi. Comi, seu Zé. Valeu. Vou pegar um chocolate aqui também. Valeu. Eu tava com um gosto estranho, cara. Ai, minha barriga, velho. Ai, minha barriga. Ai, Jesus. Ai. 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 Banheiro. Banheiro. Nossa, eu me atrasei todo. Eu não esperava que ele ia me prender dentro do armário. Será que ele já foi pro banheiro? Tem um aldeão entrando. Ah, Jesus do céu. Que barulho é esse? É você, aldeão? Não. Não, aldeão. Você é meio assustado. Nossa, que fedor. Que fedor é esse? Olha, olha. Tá saindo mais um pouquinho. Tá funcionando, galera. É agora. Eu vou causar um alagamento nesse banheiro. Vamos começar quebrando todas as torneiras. Vou sair daqui que tá começando a inundar o banheiro. Ai, Jesus. Ai. Ai, eu não aguento mais. Ela saiu tudo que tinha pra sair. Ai, mas continua saindo. Cala a minha porta. Não. Não. Acho que funcionou. Ele tá se afogando ali dentro. Ai, alguém me ajuda. Tem um lugar que eu consigo vir aqui por cima. E agora eu vou cortar. Vou cortar enquanto o Naru não tá vendo. E agora eu vou fechar esse buraco onde eu entrei. Ele já tá reclamando que ele tá perdendo a roupa. E ele também ficou careca. Alguém me ajuda. A minha porta. Alguém abre a porta. Ajuda aqui. Nossa. Funcionou. Olha como é que ele ficou. Ele tá de cuequinha branca. Ô, Naru. O que foi? Cadê seu cabelo, Naru? Meu cabelo? Ih, ele tá muito bem. Meu cabelo. Meu cabelo. Não. E eu tô de cueca também. Atos. Atos, isso foi a obra sua. Atos, isso foi a obra sua. Não foi? Eu não sei de nada. Eu tava estudando na biblioteca. Atos, eu tô aqui. Se eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou voltar agora pra biblioteca. Acho melhor você procurar as calças. Senão vai todo mundo rir de você. E ô, Naru, você tem que jogar futebol hoje. Eu jogo de cueca. Não tem problema. Ô, Naru tá falando que não tem problema jogar de cueca. Mas será que tem problema? Se a calça dele for rosa, eu tenho uma ideia. Eu vou voltar pra casa do Naru. A mãe dele tá aqui na casa dele. Eu não sei por que ela tem barba. Mas eu vou roubar as roupas da mãe do Naru e vou me disfarçar de mãe do Naru. E aí, eu vou levar uma sainha rosa pro Naru vestir. Ele vai adorar. Já coloquei a roupa de mãe do Naru. Olha, eu tô igualzinho a ela. Eu só preciso ficar com barba. Por que a mãe do Naru tem barba? Eu não entendo isso. Professora... Ah... Naru, o que aconteceu com você? Não rir, Juvenalda. Ai, meu querido aluno. Que que é isso? Que barbaridade. Ah, professora. Não rir. Cala essa boca. Deixa eu segurar essa galinha. Eu tenho que procurar onde tá o Naru. Eu preciso entregar as roupas pra ele. Ele não pode passar vergonha na escola. As roupinhas rosinhas do meu filho. Oi, professora. O meu filho tá peladão em algum lugar. Mãe? Olha, ele tá lá. Eu vou tentar agora imitar a voz da mãe do Naru. Filho, vem cá. Eu trouxe sua saia rosa. Saia rosa, mãe? É, sua saia rosa. Toma. Por que que meu filho me deu uma roupa rosa? Ó, tá melhor do que ficar de cuequinha. Funcionou. Funcionou, galera. Toda turma ficou rindo dele. Ai, Naru, não vou mais namorar com você. Você tá parecendo uma olhazinha. E você é careca? Que nojo. Agora foi pronto. Tu é carecofóbica, né, Juvenalda? É por isso que eu prefiro a cripa. Sempre preferi. Mas ainda tem um problema. Apesar do Naru tá feio e oprimido, ele ainda é muito bom em esportes. Para o diretor, o Naru ainda é o meninão dele. Ora, mi garoto. Eu preciso fazer o Naru ficar ruim em esportes. Por isso, eu vou ir no laboratório de química. Tem aula com a professora Clotilde. Mas o que eu vim fazer aqui é uma poção. Nós vamos usar os aparelhos de química para deixar o Naru magrinho. Eu fiquei horas trabalhando na bancada de poções. E eu consegui chegar em um resultado que é o encolhedor de fortões. Isso vai funcionar deixando o Naru muito magro. Mas muito magro mesmo. Agora eu tenho que procurar onde é que tá o Naru. Ele tá ali embaixo. Olha só que lindo. Que roupinha rosa. Eu não acredito que ele vestiu a roupinha rosa. Ah, Naru. Você tá muito engraçado. O que é que tem? Eu tô usando rosa. Rosa é bom. E essa sua careca aí, ela até brilha. Dá pra ver ela no espaço. Vai crescer, vai crescer. Você vai ver só o nerdão. Oh, Naru. Eu preparei uma coisa pra você. O que você preparou? É um presentinho. Eu vou tirar em você. Ah, Naru. O que é isso? Agora, em 10 segundos, ele vai fazer o efeito. Ah, olha como ficou o Naru. Ele tá amagricelo demais. Bora, o que você fez comigo, Atos? Eu sei que você só vem em suas partidas de futebol porque você bate em todo mundo. Quero ver bater agora, seu magrelo. Eu vou ganhar do mesmo jeito. Você tá muito fino, não vai ganhar nada. E, ó, você tá atrasado. Sai aqui, seu nerd. Eu sou nerd, mas pelo menos eu não vou ser humilhado na partida. Pra melhorar, a professora foi entregar o resultado do dever de casa pro Naru. Ai, toma aqui, Naru. Tira zero. Tô decepcionada com você. Quê? Eu tirei zero lá no coisa, professora? Como? Eu não sei, mas você tirou zero. Agora eu vou embora. O diretor foi saindo da escola também, muito ansioso pra assistir a partida de futebol. Ora, meu Deus. Deus meu, meu amigo. Como estás assim? Ah, o diretor foi o Atos. Não, não, quero saber. Não, não, não. Tu não vai jogar assim. Vai embora da minha escola. Vai embora, vai embora agora. Oh, não, diretor. É tudo culpa do Atos. É tudo culpa do Atos. Deu certo, galera. Olha o Naru indo embora. Tanto triste. E é pra casa dele. Agora o Naru não é mais valentão coisa nenhuma. Agora ele tá magrelo, tá feio e além de tudo ele ainda é muito um burro. Agora eu preciso voltar pra sala que eu quero falar com a Juvenalda. Atos, meu amigo. Atos, atos, atos. É o seguinte. Lá, o futebol está cancelado nessa escola. Agora eu vou abrir um campeonato de xadrez e você está nisso. Nossa, e aí eu vou ficar muito popular. Eu vou ser o rei do xadrez da escola. Adorei, diretor. Agora eu vou pra aula. Oi, professora. Eu vim pra mais um novo dia de aula. E Juvenalda, o negócio é o seguinte, Juvenalda. Esse negócio de Naru, vamos tirar daqui o Naru. Naru não vai ficar mais aqui. Risquei aqui. Agora o negócio é... Vai ser Atos agora. Atos. Aqui, assinei meu nome. Isso aí. Atos, coraçãozinho, Juvenalda. Ai, que fofinho. Ah, ela gostou. Eu agora vou ser popular nessa escola. Ah, acabou a aula. É hora de ir pra casa. Tchau, professora. Finalmente, eu sou popular na escola. Eu não sou mais neto. Ah, eu sabia que tinha sido sua culpa. Tudo isso pra você ficar popular. Ele descobriu. O Naru me matou. Mas a gente virou popular. Deixa o like e se inscrevam. Eu tenho uma lição no valentão. Fui.